Tu acha o que? Que teu pai vai acreditar em mim, que sou adulta? Ou tu uma pirralha como tu? Te enxerga, tá? Êêêê, o que tu acha que tu estás fazendo? Isso aqui não é hora que estás comendo, não, tá? Olha só, aqui nessa casa, quando teu pai não tá, tem regras, tá? Então, assim, ó, você não vai comer agora. O horário de você comer é quatro horas da tarde, tá? Pode ir guardando isso aqui lá. Êêê, tua casa caiu, aqui você é só uma empregadinha, minha querida. Olha só, Isabela, vou te dizer uma coisa. Tu acha o quê? Que teu pai vai acreditar em mim, que sou adulta? Ou tu uma pirralha como tu? Te enxerga, tá? E já voltei a dizer que só vai comer isso aqui quatro horas da tarde. E mais, tá? O que sobrar eu vou levar pros meus filhos, tá? Porque tu tem um monte de comida aí, pelo amor de Deus, tá achando o quê, folgadinha? Não, não. Mereço uma guria desse tamanho, tá? Querendo comer essa hora, ele cheio de comida aí. Toda hora essa guria abrindo a geladeira, não cria vergonha na cara. Não, mas daqui pra frente o senhor que manda nisso aqui, tá? O meu patrão tá sempre fora. Aqui eu vou guardar na minha bolsa e levar pros meus filhos. Oi, minha filha. Tudo bom? E aí, dona Cary, tudo certinho? Sim, sim, patrão. Tô aqui lavando a louça. É, olha só. Pode ficar à vontade, tá? Aqui em casa as empregadas são bem tratadas. Tu pode também parar pra comer, tá? Tirar o teu tempinho. E depois, mais tarde, tu passa no meu escritório que a gente vai acertar teu primeiro salário, tá bom? Ah, então tá, patrão. Obrigada, viu? Ô, minha filha. E tu? Tás bem alimentadinha? Tô. É? Tá tudo certinho? Sim. Tu quer falar lá pro papai? Não. É? Então tá bom. Eu vou lá pro meu escritório, tá bom? Fica à vontade aí, tá bom? Tá bom. Vê-se, sua folgadinha. Eu vou receber meu primeiro pagamento. E tu, ó, boquinha calada, hein? Senão vai ficar complicado as coisas pra ti. Ô, senhor Débora, o senhor me chamou aqui? Oi, dona Karen. Eu já chamei pra avisar que eu já depositei o teu salário, só que eu fiz via Pix, tá? Tá bom. Então já tá tudo na tua conta. Ah, obrigada. E mais uma coisa que eu queria deixar claro contigo é que eu descontei do dinheiro que foi depositado as comprinhas que tu anda levando aqui de casa. Mas de onde que o senhor tirou isso? Ô, Karen, não adianta tu fazer essa cara de sonsa. Eu estava no meu quarto. Antes de sair pra trabalhar, você não notou porque eu tenho aquela outra porta que eu saio. E eu acabei vendo toda a discussão com a minha filha, tá? E eu ouvi você falando que quem mandava nessa casa era você e você levaria daqui o que você quisesse. Você acha que é quem pra falar isso com a minha filha? Isso aí foi um mal entendido. Eu acho que o senhor pegou a conversa pela metade e eu não falei bem assim com ela, sabe? Ó, eu vou te dizer. Tu não és nenhuma parente minha pra dar ordem pro que ela vai fazer ou o que ela não vai fazer, tá? E outra coisa. Ela também me mandou uma filmagem do que tinha dentro da tua bolsa. O que que é isso? Um monte de produto nosso aqui de casa. Suco, arroz, feijão, um monte de coisa. Por que que... Estás conhecendo o que, Karen? Ô, David, olha só. O senhor tem que me entender. Que a situação tá um pouco apertada, sabe? Foi um lapso meu, mas isso não vai acontecer. E assim, eu preciso muito desse emprego. O senhor sabe que eu tenho que ter isso em casa. Karen, ó, eu não quero mais saber de que pessoas aqui dentro desse tipo, eu não quero dentro da minha casa. Eu quero pessoas de confiança, de índole, pessoas que são humildes e sabem cuidar da casa dos outros. Não fico furtando as coisas dentro da nossa casa. Ó, tu pega as tuas coisas, pega a tua trouxinha, porque empregada desse jeito aqui não se cria, tá? Eu não quero mais nada contigo. E dá licença no meu escritório, tá? Ô, patrão, me dá mais uma chance, por favor. Já tô, já foi decidido. Eu não quero mais nada com você. Perdoa, patrão. Perdoa. E você, acha que eu agi certo? Será que eu deveria conversar com ela e dar uma outra oportunidade, uma outra chance? Ou dispensar como eu dispensei? Deixa aqui nos comentários. Tchau, 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 tchau.